Estamos andando aqui pelas ruas de Vale Grande. Tem muito cachorro aqui. Viva! Já ia pedir para entrar na festa. Já ia pedir, querido, mas se viesse rápido, já ia posso ir tocar no teu sombreiro. Pegar o teu sombreiro e tocar no teu sombreiro. Descer é bom. As ruas são bem... A descida é boa. Descer é uma ladeira que foda. As ruas são bem sinalizadas. Olha aqui, olha que bonitinho as patinhas... Eles usam a buzina para tudo. Segundo as coisinhas ficam pipipipipip. Ah, tá bom. Sai.